A lubrificação natural, ela carrega consigo também células de defesa, então se eu não tenho essa lubrificação natural chegando ali, eu fico mais susceptível a quê? Mulherada, infecção fúngica, cândida, né? Então, principalmente, vocês reclamam muito de coceira, corrimento, e aí eu recebo uma enxurrada de perguntas, falando, Carol, comecei a usar, tá bom que você fez na lastrozol, e tô com coceira terrível na região íntima. Isso é normal? Tô com corrimento? Isso é normal? Não é, gente, é um efeito colateral do tratamento, mas precisa cuidar, então precisa tratar. Às vezes tem uma infecção associada ali, aí a gente precisa cuidar da infecção, e depois começar a usar o hidratante vaginal, ou seja, o óleo de coco corretamente, pra que tenha uma lubrificação ali, que é barreira também. A lubrificação, né, não é só pra questão ali do ato sexual maravilhoso ali, não. É uma barreira física pra evitar contaminantes nessa região, tá? Então tem que cuidar.